Oi, gente, eu sou o Léo e dessa vez eu tô aqui pra compartilhar com vocês quais foram as minhas melhores leituras de 2021. Primeiro de tudo, aquela velha história de Putz, já faz muito tempo que não apareço aqui, pelo amor de Deus, o que anda acontecendo com a minha vida? Meu Deus, Léo, de novo você abandonando o canal? Não é pra tanto, mas é que tem muita coisa acontecendo, tá? Esse final de ano tá sendo extremamente doido, não sei exatamente quando esse vídeo vai sair pra vocês, mas acredito que ainda vai estar completamente doido por aqui. E 2022, pelo menos o início dele, até o momento onde já estou o quê? Com os negócios planejados? Aparentemente vai ser maluco também, mas eu tentei tirar um tempinho pra compartilhar com vocês as minhas melhores leituras do ano, porque 2021, por mais doido que ele tenha sido e por mais coisas controversas que tenha acontecido nele, eu acho que eu consegui fazer boas leituras, e assim, foi um pouquinho difícil chegar a esse número de livros que eu vou mostrar pra vocês, por quê? Eu tive muitas leituras 5 estrelas, eu acho que 2021 eu fiz uma coisa assim, de tipo, ir muito pelo meu faro, ou pelo que eu tava com vontade de ler, então acabou que eu comecei a encontrar livros muito interessantes, também foi um ano que eu saí um pouquinho assim da minha zona de conforto, vocês vão perceber aí por algumas histórias que eu estou vendo aqui na minha frente, mas a maioria delas foi fantasia, eu acho que nesse ano eu também voltei pra essa minha paixão de ler fantasias, então a maioria dos livros que estão nessa lista são fantasias, e é aquela coisa, né gente, funciona comigo, pode não funcionar com você, você pode muito bem discordar de todas as minhas notas, mas aí é um problema que você tem que lidar, por quê? O que compete a minha pessoa já está aqui, tá? Fiz a minha listinha, aquela coisa extremamente íntima que pega lá no âmago da gente, tá? Eu separei 13 livros, porque sim, toda mensagem subliminar é sempre bem-vinda. Eu não vou fazer sinopse porque, um, não sou obrigado, e dois, tem coisa que eu já nem lembro, então assim, eu vou fazer o quê? Pelo sentimento, sabe? Pela sensação de que essa história mudou alguma coisa do meu ano. A décima terceira posição neste ranking maravilhoso de melhores livros de Leozinho foi para Foundry Sight, este livro que chegou até mim de um jeito completamente bizarro. Por quê? O que acontece? Eu vi Tami falando sobre ele em algum vídeo, ou eu não lembro se ela estava falando em stories, algo nesse tipo, e eu fiquei assim, hum, tem um interesse. Foi aquele interesse, assim, que, tipo, surgiu e eu não sei de onde veio exatamente, sabe? Porque não é o tipo de história que eu costumo ler. É uma ficção científica, só que é uma ficção científica que mistura algumas coisas de fantasia, então eu nem vou me prestar a explicar esse livro pra vocês. Mas é uma coisa muito maluca, e por isso que eu digo, e disse pra mim enquanto eu estava lendo esse livro, que ele é realmente uma experiência. E é uma mitologia muito interessante. Eu acho que é uma das mitologias mais originais que encontrei neste ano. Inclusive, este livro está o quê? Cheio das marcações. Eu comecei a ler essa história com uma sensação de, putz, vai dar muito ruim, porque o livro estava super lento, eu não estava entendendo nada. Conforme eu fui lendo, eu fui me envolvendo com os personagens, eu comecei a entender um pouquinho do livro, mas eu confesso que eu terminei Foundry's Side com aquela sensação de, entendi, mas não entendi tudo. A décima segunda posição ficou com Um Assassino nos Portões, que é o terceiro livro da série Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabatari, publicado aqui no Brasil pela editora Verus, com tradução do George Ritter. Eu comecei a ler Uma Chama Entre as Cinzas, despretensiosamente, no final do ano passado, eu acho que eu li o primeiro livro, e aí no início desse ano eu li o segundo, e mais lá pro meiozinho eu li Um Assassino nos Portões. E desde a primeira vez que eu li, eu comecei assim, com a sensação de que tinha coisas naquela história que não estavam funcionando muito bem comigo, tinha algumas coisas que eu não comprava, tinha outras que eu ficava assim, tipo, hum, legal, mas e aí, vai desenvolver quando? E aí eu li o primeiro livro, eu acho que eu dei quatro estrelas pro primeiro livro, aí eu fui pro segundo, e o segundo ele tem um desenvolvimento melhor, ele tem algumas partes muito insanas, assim, que eu gostei muito, e a revera-volta final do segundo é, ó, um sabor, pelo amor de Deus. Porém, dei 4.5, eu disse assim, não serei dobrado por este livro, não vou dar as minhas cinco estrelas ainda, porque eu tenho a sensação de que essa história tem algo mais a me entregar. Aí fui ler Um Assassino nos Portões, e eu simplesmente devorei esse livro, eu acho que a narrativa da Sabatari nesse terceiro tá muito mais intrigante, as coisas estão acontecendo, até porque faz sentido, já que você tá num desenvolvimento de plot ali, com uma guerra de um lado, umas tretas do outro, e aí tudo vai acontecendo de uma forma muito rápida. Isso pra algumas pessoas pode ser algo complexo, e fazer com que a pessoa se sinta, assim, um pouco distante da história, mas comigo funcionou de um jeito completamente diferente. Então eu me senti muito mais atraído pelo livro, muito mais envolvido pelos personagens. O final desse livro é tudo de bom. É uma das coisas que eu amei. É isso. Sem nem o que eu quero dizer mais. Outra grata surpresa que eu tive neste ano de 2021, e que ocupa a décima primeira posição, é Lendários, da Tracy Dion, com tradução do Dina Notch, publicado aqui no Brasil pela Intrínseca. Esse livro, ele mistura a lenda do Rei Arthur, As Lendas do Rei Arthur, com um protagonismo completamente maravilhoso. Eu comecei a leitura dele com aquele sentimento de o que esperar dessa história, porque tinha muitas promessas em torno desse livro. Eu já tinha amigos que tinham lido ele e se apaixonado. Então existia uma expectativa pra mim em cima dele. E aí eu comecei a acompanhar esse livro, e eu comecei a me sentir assim, bom, estou em um terreno de certa forma confortável, estou conseguindo compreender tudo, só que aí o livro, ele tem uns pontos mais arrastados, assim, ele é um pouco mais lento em algumas coisas, mas ele vai te entregando reviravoltas muito interessantes. Eu acho que o final desse livro, ele me deixou com uma sensação tão boa, mas tão boa, que eu só olhei pra ele e disse assim, é tu, meu filho, tu vai levar cinco estrelas. É uma história que eu recomendo pra todo mundo ler, tem um vídeo super curtinho aqui no canal sobre ele também, caso vocês queiram assistir e se interar um pouquinho mais sobre a história. Mas é isso, tem protagonismo preto, tem protagonismo LGBTQIAP+, esse livro também trabalha a questão da ancestralidade, que eu acho que é super importante. Então se vocês tiverem um espaço aí na estante de vocês, ou se vocês estão procurando uma boa leitura para 2022, um começo de série, por exemplo, eu super indico lendários, porque foi... bom demais, viu? Se eu não me engano, em 2020, eu não fiz uma lista de melhores livros do ano aqui no canal, eu não gravei um vídeo como esse. E eu lembro que todo ano em que eu fazia esse vídeo, em que eu faço esse vídeo, tem muitos autores que eu amo, que acabam entrando nessa lista. É mesmo! É verdade! Só que em 2021, eu conheci tantos autores diferentes, que eu senti que os meus autores favoritos, eles acabaram ficando um pouquinho de escanteio. E aí, pra salvar essa lista, pra mostrar pra vocês que, por mais que eu tenha conhecido outros autores novos, pelo menos um dos meus favoritos entrou, trouxe aqui Chain of Iron. Este livro é o segundo dentro da trilogia As Últimas Horas, da Cassina Clare. O terceiro, que é o Chain of Thorns, provavelmente sai agora, em 2022. E eu tenho uma relação muito interessante com essa trilogia, porque ela é, de longe, já uma das minhas favoritas. Ela fica muito ali, assim, junto com peças infernais. Corrente de Ouro foi um bom início pra essa trilogia, mas é aqui que a gente tem algumas reviravoltas interessantes. E esse livro, gente, ele não tem um final que eu goste tanto, mas ele tem um desenvolvimento de personagens muito bom. E eu já deixo aqui, inclusive, um convite pra vocês, porque em 2022 eu vou reler Instrumentos Mortais inteiro, tá? Eu vou fazer isso comigo mesmo. E aí ficou o convite pra quem quiser ler junto, vai sair vídeo aqui no canal explicando tudo como é que vai funcionar, e essas coisas. Eu acho que não somente a história desse livro é importante pra mim, mas também as pessoas que me deram ele. Porque pra quem não sabe, eu tenho um canal lá na Twitch, onde a gente faz lives, e a gente faz sprints, e conversa, e produz juntos. As pessoas que me deram esse livro são pessoas muito importantes. Toda vez que eu olho pra esse livro, eu lembro de todo mundo, do dia em que eu ganhei esse livro de presente também. Então é isso. Nesse ano, eu também fiz várias leituras coletivas. Teve leitura coletiva de Peças Infernais, Peças Infernais, de Os Garotos Corvos, e também de Percy Jackson, onde eu li Percy pela primeira vez. E aí que a nona posição ficou com Lírio Azul, Azul Lírio, da Meg Stivater. É o terceiro livro dentro da série Os Garotos Corvos. Foi bem complexo pra mim fazer essa leitura coletiva, porque eu tinha meio que abandonado a série depois do segundo livro. Eu não tinha me sentido mais atraído pela história, eu não tinha mais saco pra algumas coisas. E aí eu decidi retomar nesse ano, e comecei a série do zero. Foi um projeto que eu fiz com a Kabuki, e eu tive basicamente a mesma sensação que eu tive na época que eu li eles pela primeira vez. Mas foi no terceiro que eu acho que a Meg Stivater conseguiu me ganhar por completo. Eu acho que esse terceiro livro é completamente redondinho, com uma história muito bem trabalhada, com personagens que têm espaço. Eu também senti com esse livro que eu tive a dose certa de ação, de romance, de mistério. E eu terminei Lírio Azul, Azul Lírio, com uma sensação muito satisfatória. Fui lá e taquei as cinco estrelas, o favorito também. Mas aí eu decidi ler o próximo, né, que era o Rei Corvo. Enfim, fazia parte da leitura coletiva, eu ter que ler o quarto livro. E aí foi um negócio completamente horrível. Vários comentários me xingando horrores. E aí, como esse quarto livro foi uma completa decepção, eu acabei abraçando o terceiro como o último livro da série dos Garotos Corvos. Eu disse assim, não, esse é o final que eu quero. É um final aberto, e acho que é isso que importa, né? Na oitava posição, eu coloquei Um Estranho Sonhador, da Elaine Taylor, que foi também uma fantasia que eu li no início desse ano. Foi uma leitura coletiva que eu fiz com os subs, com as pessoas que são inscritas lá no canal da Twitch. Inclusive, se você quiser fazer parte, é só clicar aqui na descrição, que tem o link pra você ir pra lá e saber como é que faz tudo isso. Mas Um Estranho Sonhador foi a nossa primeira leitura coletiva e foi um livro que me pegou de surpresa. Eu confesso que eu comecei lendo ela, assim, meio que sem entender o que estava acontecendo. Com uma sensação um pouquinho agridoce quando cheguei na metade. Mas da metade pro final, depois que passa aqueles capítulos ali da parte 2, eu acho, se eu não me engano, eu comecei a me sentir muito feliz com aquela história. Eu estava adorando a mitologia, tudo que estava sendo construído. Tanto que eu li o segundo livro também e gostei bastante. Mas eu acho que, pelo impacto que a história me causou, eu acabei escolhendo Um Estranho Sonhador como um dos melhores do ano. Está Amado, Cinco Estrelas, Favoritado e com a oitava posição. 2021 também foi um ano em que eu li muitos livros em inglês. Foi um ano em que eu decidi, assim, me desafiar a ler livros físicos, a ouvir audiobook e a ler e-book também. E uma das minhas maiores surpresas de 2021 foi Parachutes, da Kelly Yang. Esse livro, ele me deixou completamente envolvido com a história. Eu acho que, sem dúvidas, foi uma das histórias mais impactantes que eu li nesse ano. Antes de você pensar em ler a história, pesquisa um pouquinho sobre, tá? Abre aquela amostra lá da Amazon pra você ver logo na primeira página todos os gatilhos que essa história trabalha. E é um livro muito profundo. Ele é um livro grande, que vai mesclar as duas narrativas, tanto da Dani quanto da Claire. E essas duas garotas, elas têm muitas diferenças, mas elas acabam se aproximando com um motivo muito incomum. Então é por isso que eu recomendo muito a leitura. E a Kelly Yang tem uma narrativa maravilhosa. Ela é uma autora muito fofa e eu, assim, tô extremamente animado pra ler outras histórias dela. Outro autor que eu conheci nesse ano foi o Frederick Beckman, publicado aqui no Brasil pela Editora Intrínseca. Esse livro aqui se chama Gente Ansiosa e foi um dos maiores hypes de 2021 aí no book Twitter. no booktube, no bookvess. Esse livro tem a introdução da Mayra Parula. Ele aparentemente tem uma história muito simples, de um assalto que aconteceu lá, e vai acompanhar a vida das pessoas que estavam meio que envolvidas neste assalto, dessas pessoas que foram feitas de vítimas, de certa forma. E essa história, por mais que ela tenha essa simplicidade no desenvolvimento de plot dela, ela é uma história que faz a gente pensar muito sobre a nossa vida, as ansiedades do nosso dia a dia, sobre como ser adulto é difícil, como muitas vezes a gente culpa os nossos pais por coisas que, na verdade, a gente não compreende direito. E cada um dos personagens desse livro tem uma integridade muito grande, uma complexidade, então você consegue ver as várias facetas. E é muito legal de ver como o autor vai intercalando os capítulos, os tipos de narrativa, como ele coloca os dois detetives ali como personagens principais, mas, na verdade, todos os personagens desse livro são protagonistas, mas cada um protagonista da sua própria história. Esse quebra-cabeça tá muito confuso, e quem começou ele vai ter que terminar. E o final desse livro, ele me deixou, assim, muito embasbacado. Eu dei uma choradinha, tinha algumas coisas, é claro, que eu acabei prevendo, mas outras foram uma grande surpresa pra mim, assim. Então, gente ansiosa, fica com a minha sexta posição como uma das melhores leituras do ano. A quinta posição, talvez, seja uma surpresa porque muita gente imaginava que este livro estaria, pelo menos, no meu top 3. Mas estou falando de A Vida Invisível, de Ed LaRue. Esse livro que também foi uma das histórias mais hypadas de 2021. Foi uma das minhas primeiras experiências positivas com a V. Schwab. E aí eu tava muito apreensivo quando eu peguei A Vida Invisível, de Ed LaRue, porque, um, era um livro que dividiu muitas opiniões. Tipo, é uma história muito 8 ou 80. Quando eu comecei essa história, eu fiquei completamente fora de mim. Por quê? Eu tava nervoso, eu não sabia direito o que falar pras pessoas, porque, enfim, eu tava lendo em live, então tinha gente que toda hora aparecia lá pra perguntar E aí, como é que tá a leitura? Não sei o quê. Já chegou em tal parte? Então foi meio que um negócio que eu me virei nos 30, assim, pra ler. Mas foi uma história que ela valeu cada segundinho. É um livro um pouco mais lento. Depois do meio pro final, assim, ele engrena bastante e te traz reflexões muito interessantes. Pra quem não sabe, a protagonista deste livro, que é a Ed LaRue, ela acaba fazendo um pacto com o demônio, pra ela conseguir viver e seguir com a vida dela. Parece que é um inimigo, sabe, o diabo, que quer ter tudo errado na minha vida. E esse pacto acaba fazendo com que ela viva eternamente. E aí, que a baganha que a Ed LaRue acaba fazendo com o demônio é uma coisa de que é assim, ok, você vai viver pra sempre, mas as pessoas nunca vão se lembrar de você. E é um livro que eu digo assim, funcionou muito comigo, comprei a história, dei cinco estrelas, favoritei, amei as passagens, mas é um livro que não funciona com todo mundo, não. Esse também foi o ano que eu li pela primeira vez Six of Crows, da Libadugo, a duologia que se passa após Sombra e Ossos. E eu preciso dizer pra vocês que eu me culpo um pouquinho de ter demorado tanto tempo pra ler Six of Crows. Foi uma história que eu me senti completamente envolvido, que eu fiquei muito imerso. E aí eu li Six of Crows e gostei bastante e pensei, bom, vou ler Crooked Kingdom em sequência. E aí, pra quê? O segundo livro ele me deixou completamente arrebatado e é ele que entra, então, na posição de número 4. Crooked Kingdom foi uma grata surpresa, foi um livro que eu me vi completamente desesperado. Tem um acontecimento nessa história que mexe muito comigo e que só de começar a falar eu já fico aqui com a vontade de chorar o que foi o que eu não tava esperando que me pegou, assim, muito de surpresa e eu acho que quem já leu Crooked Kingdom sabe do evento que estou falando, que é mais pro final. E se eu pudesse indicar uma duologia pra vocês lerem no próximo ano é essa, Six of Crows. Você não precisa necessariamente ter lido Sombra e Ossos, é claro que se você tiver lido Sombra e Ossos, você vai pegar alguns easter eggs que a gente tem ali em Six of Crows, mas se você quiser começar já em Six of Crows, manda ver porque essa duologia é maravilhosa. Chegamos agora no meu top 3, tá? Foi muito difícil dar a posição pra cada um desses livros porque eu acho que dentro de 2021 eles mexeram comigo de jeitos muito semelhantes. eles pegaram pontos da minha vida que me desconcertaram, que me fizeram assim refletir sobre muita coisa, tá? Mas eu consegui. Em terceiro lugar, Sobre a Terra, Somos Belos por um Instante, do Ocean Vuong, esse livro é maravilhoso, tá? Ele é meio que uma carta de um filho pra mãe. Ele e a mãe tiveram muitos problemas durante a vida, ficaram afastados por muito tempo até que chega um dia em que o protagonista vai lá e diz assim, eu preciso falar pra você, mãe, tudo o que eu senti em cada uma dessas situações. Então é um livro que trabalha a sexualidade, que trabalha a forma como a gente enxerga os nossos pais, trabalha também o jeito que a gente recebe e a gente compartilha amor. Ele é um livro muito triste, eu acho que eu não leria uma segunda vez porque mexeu em muitas feridas dentro de mim, assim. Então as coisas acabam chegando dentro de mim de um jeito muito mais profundo, eu acho, do que deveria. Mas assim, prepare o seu psicológico porque você vai precisar e muito, tá? Esse livro, ele me destruiu e mesmo depois de ter lido ele, eu tô aqui até hoje tentando me recuperar. E olha que já faz um tempão que eu li. Em segundo lugar ficou The House in the Cerulean Sea do TJ Klune. Foi um livro também que me emocionou demais. É uma história linda, linda, linda. Uma história muito pura, muito singela. Quando vocês lerem esse livro, por favor, venham conversar comigo porque eu sou apaixonado por ele. Ele vai ser publicado aqui no Brasil no próximo ano, agora em 2022, pela editora Mou Branco. Pelo menos pra mim, é um dos livros mais especiais que eu li nos últimos anos. A forma como o TJ Klune escreve sobre essas crianças é algo que eu nunca experimentei antes. Eu ficava emocionado a cada página. Ele é um livro culto, mas ele é um livro que consegue te trazer uma mensagem muito boa sobre você amar quem você é. Ele é muito, muito bonito e eu indico pra todos vocês lerem. Tem muitas marcações aqui, acho que não vai dar nem pra vocês verem, mas enfim, foi uma história que ganhou o meu coração e também o segundo lugar. E por último, mas não menos importante, o primeiro lugar ficou com O Mar Sem Estrelas da Erin Morgenstern, um livro que quando eu li eu já tinha completa certeza de que ele ocuparia o primeiro lugar da minha lista de melhores do ano, porque essa história é algo que transcende qualquer sinopse, qualquer sentimento que eu consiga dizer pra vocês. A história desse livro é basicamente a seguinte, a gente vai conhecer o Zachary até que um dia ele ache um livro muito misterioso na biblioteca da universidade dele, mas esse livro ele tem algumas peculiaridades e é a partir daí que o livro começa, que a história vai andar, a gente vai descobrir muita coisa e esse livro, gente, é importante que eu diga pra vocês que é uma história dentro de uma história. Tem muita gente que não curte esse tipo de narrativa, acha que é um pouco enfadonha, que acaba, tipo, irritando um pouco, mas eu digo pra vocês, vale muito a pena ler o Mar Sem Estrelas. Aqui a gente tem protagonismo LGBTQIAP+, ele é um livro também que ele vai falar sobre como a gente vê o mundo e como o mundo vê a gente e como os livros, principalmente pra gente que lê muito, pra gente que gosta de viver nesse mundo, são importantes e podem mudar as nossas vidas. E é um livro que se eu puder reler todo ano, eu vou reler. E eu sempre tento, gente, de alguma forma, encontrar nos livros que eu leio durante um ano alguma coisa, assim, que eu possa levar pra mim pro resto da minha vida. E eu sinto aqui que o Mar Sem Estrelas transformou a minha vida de alguma forma, ele me tocou de muitas outras e eu sei também que não é um livro que todo mundo vai gostar, que algumas pessoas vão achar que, tipo, encheu o saco demais aqui ou que tem isso aqui pra lá, que não explica, que deixa tudo muito aberto. E se você é o tipo de leitor que consegue se identificar com alguma fala minha nesse sentido, talvez esse livro também seja pra você. E aí vale você dar uma chance e se surpreender ou não com essa história. Vai saber o que vai rolar pra você. Eu acho, não acho não, eu tenho certeza que esse vídeo ficou muito maior do que eu planejava, mas eu espero ter conseguido falar pra vocês um pouquinho sobre as histórias que mais marcaram o meu ano. Não esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês já leram esses livros, se vocês querem ler, quais foram as melhores leituras do ano pra vocês. E eu não vejo a hora de ver quais surpresas 2022 vai me trazer, quais livros eu vou ler, já tô pensando aí em algumas histórias que eu não consegui ler esse ano pra encaixar no ano que vem. Mas por hoje é isso, não esqueçam de deixar o joinha ali embaixo, se inscrever no canal se ainda não são inscritos, e a gente se vê por aí. Não vou fazer promessa de que vai ter isso, que vai ter aquilo aqui, porque vocês sabem que a vida acontece, nem sempre eu consigo dar conta de tudo, mas quando eu puder e quando der eu apareço aqui. Um beijo, feliz ano novo, e a gente se fala. Tchau!